Centenas de pessoas foram para a Praça dos Pioneiros, no centro de Governador Valadares, acompanhar a segunda partida da Seleção Brasileira contra a Suíça. A praça ficou lotada. Muitos torcedores estavam vestidos da camisa da Seleção Brasileira, tocando vuvuzelas e outros instrumentos. Uma criança que levou até um cãozinho para acompanhar a partida, como foi o caso da vitória. Mas também, algumas pessoas vieram de longe e torceram para o Brasil. Olha que eu e minha sobrinha, eu apostei um café para todo mundo da minha cidade que ia ganhar 3 a 0 o Brasil. E vai ganhar que eu trouxe caramelo e vai dar sorte. Alguns torcedores correram quando começou a chover. Muitos deram um jeitinho e se protegeram, outros nem se importaram. A chuva sempre é bom, né? Uma molhada não importa. O bom é torcer para o Brasil, o Brasil está ganhando, então tudo ótimo. A Cíntia foi uma das pessoas que preferiram sair de casa para assistir ao jogo na praça. Ela levou a filha e um sobrinho. É povão, né? Todo mundo reúne, sem preconceito, sem nada. É bom demais. E hoje você deixou o trabalho para assistir ao jogo? Como eu trabalho no salão, área da beleza, de segunda-feira geralmente, a gente não trabalha, né? Muitas emoções, alegria e expectativa se misturaram. Mas no fim, o Brasil saiu vitorioso, vencendo a Suíça por 1 a 0. Após o fim da partida, as vozes se juntaram em um só coro. Com muito amor, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. O Brasil saiu vitorioso, vencendo a Suíça por 1 a 0. A Cíntia foi uma das pessoas que se juntaram em um só coro, com muito orgulho, 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 com muito orgulho.